Um pouco distante da água, mas ele está bem amarrado, está com um flutuante amarrado nele. Esse flutuante é madeira que o povo aqui usa para construir casa em cima. Olha aqui, o vento está bem forte. Vou tentar entrar nele lá. Está passando bastante, está bastante vento, a onda está bem forte, o banzeiro. Olha aí, vou tentar entrar lá sem cair. Se eu cair, o celular vai ir junto. Aí é, consegui visar no flutuante. Agora vamos entrar aqui dentro do barco. Olha aqui, o motorzão do bicho. Motorzão de cânia. Não sei qual é a potência dele, mas é forte. Aqui tem água. Aqui, esse daqui é o expresso que a base Salva Vida Amazônia tem aqui em Manaus. Está passando por algumas reformas. Aqui tem o rapaz que cuida todos os dias. Dorme aqui, para não ficar abandonado. Tem uma porta aqui. E aqui, olha. Olha aqui, dentro, na frente dele, estou na proa. Olha o pessoal ali, atrás pescando. Canoa. Aqui. Esse é o nosso... Esse é o nosso... Esse é o nosso... Expresso Salva Vidas. Nós temos mais dois barcos grandes, que é o Luzeiro 26, que está passando por uma reforma. E o Luzeiro 30 é o que está sendo construído, que até hoje não tinha... Ele está sendo construído do zero. Ele vai entrar em funcionamento em breve daqui. O pessoal já está fazendo os orçamentos das últimas peças. E daqui uns dias ele entra na ativa aí para trabalhar nas comunidades siberinhas, para levar dentista, médico. E levar assistência para as comunidades siberinhas. O Luzeiro 26 está terminando por uma reforma, que vai ser para a mesma finalidade. E o Luzeiro 28, ele está em barreirinha, também fazendo esse serviço aí, esse trabalho de atender as comunidades. Bastante vento.